O que é o Salgado? 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 que é a participação da nossa região, com nossos vereadores, com nossos representantes, para que isso venha para a nossa região. Eu sempre tenho falado isso ao seguinte, ninguém é feliz sozinho. Não adianta Barra de São Francisco estar bem, se nós temos o nosso vizinho, Água Doce, Coporanga, Águia Branca, Alto Rio Novo, outras localidades, Vila Papão, Nova Benesse, Montenópolis, não adianta Barra de São Francisco estar bem, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Vitória ficou bem, todos foram para Vitória e estão enfrentando essa dificuldade, estão enfrentando a Vitória hoje. O governo do Estado tentou e está conseguindo tirar esse investimento apenas da capital, trazer para o interior e incentivando as empresas para que pudessem, e quando tiver oportunidade, vir para o interior. Isso é muito importante. Empresas, Aldari disse que não apenas dá o custo, mas também nós temos que dar oportunidade. Eu disse no início aqui, muitas vezes, a empresa está vindo para Barra de São Francisco e não tem um jovem qualificado em condições de estar entrando no mercado de trabalho. É uma oportunidade que está sendo dada. Vamos, não é só isso que nós queremos, nós queremos mais. Vamos cobrar para os nossos deputados, e o da Vitória falou que é o começo, e nós vamos estar lá batalhando o pedido, mas coisa para Barra de São Francisco. Porque, se nós estamos dando o custo, nós temos que dar condições também para que o jovem possa estar trabalhando. Quer dizer, para os jovens, para as mulheres ali presentes, nós também, nós acreditamos nas mulheres. E prova disso, cinco secretários da Prefeitura de Barra de São Francisco são representados pelas mulheres. Então, nós temos ali, temos a Berta, temos a Elvira, a Sônia e tem a Imanete. Então, nós estamos na Prefeitura de Barra de São Francisco representando as mulheres. As mulheres estão presentes, estão com cinco secretarias, sendo administradas, e está muito bem administrada. Esses homens aqui, que tomem cuidado, que as mulheres vão tomar o espaço, porque o potencial, a capacidade, o conhecimento, está sendo melhor. Então, mas cuidado, porque esses aqui são os dois secretários que estão lá, que tem que preocupar que as mulheres estão ocupando o seu espaço. Nós queremos agradecer a todos vocês e dizer da nossa felicidade, da nossa alegria, dessa parceria que existe, quando a Aldaíne diz que vai colocar à disposição essa escola, quero dizer para vocês que nós já estamos aceitando, já estamos conversando com o Sérgio aqui. E realmente, nós queremos um espaço melhor para que os nossos jovens tenham condições. Isso, então, pedindo. Nós vamos entrar em contato com a Aldaíne, porque já ofereceu a parceria. E tudo acontece, que as coisas funcionam bem quando nós fazemos a parceria. É muito importante, a Aldaíne na educação, o deputado lutando por nós, os nossos leitadores dando apoio, que em todo momento está tendo esse apoio, e as coisas vão acontecer em Barra, São Francisco e na nossa região. Quero parabenizar vocês e dizer que o que nós estamos fazendo é retribuindo para vocês. O benefício chega para os moradores da região, da nossa cidade, é porque vocês já contribuíram por isso. Nós não estamos fazendo favor, isso é um direito que vocês têm, e quando o administrador, quando o deputado está ajudando, ele está reconhecendo que vocês contribuíram para que isso retornasse em benefício para vocês. Muito obrigado, falei que seria breve, por ser breve, porque o Lange está esperando a nós ali. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL